Olha só a situação que fica as ruas de Itapuá com qualquer chuvisqueiro. Incrível como que pode essa situação. Olha só a inundação geral. Olha só. Olha, uma área central da cidade e quando chove fica nessa situação. Assim é a cidade de Itapuá aqui em Santa Catarina. Não se esqueça de compartilhar esse vídeo com todos os meus seguidores. Um abraço e até o próximo.